Os cariocas se mobilizaram neste domingo para protestar contra a demolição do estádio de atletismo do Rio de Janeiro, com parte das obras de ampliação do entorno do Maracanã para a Copa do Mundo de 2014. Atletas, treinadores e simpatizantes da causa se reuniram em frente ao complexo Célio de Barros. Eles estão querendo demolir as pistas para construir o estacionamento, tendo em vista, segundo eles, requisitos da FIFA para construir o estacionamento para poder contribuir para o Maracanã na Copa do Mundo. Só se esquece que em 2016 nós vamos ter uma Olimpíadas aqui no Brasil, e quantas crianças vão ter que parar de treinar. O calendário é curto, tem que entregar a instalação agora em março, então todo o perímetro do Maracanã vai ter que ser realmente remodelado. O que o esporte, o atletismo quer, a comunidade atlética, praticante do atletismo quer, é uma solução de uma outra instalação. Onde vai ser? Onde vai ser a próxima casa? Tem vários jovens treinando aqui dentro, jovens que possam ser grandes atletas em 2020 e 2024. O Rio de Janeiro será, já em 2013, uma das sedes da Copa das Confederações, e em 2014 acolherá a final da Copa do Mundo no Maracanã. A região está sendo reformada para os mega-eventos, mas nem todos estão de acordo com a maneira como as obras para melhorar a mobilidade urbana estão sendo conduzidas. Chegar de manhã para treinar aqui, sem nenhum aviso prévio, você encontrar o portão fechado e não ter nem acesso aos seus equipamentos de treino que estão aí dentro, a gente vê muito claramente a arbitrariedade e o autoritarismo com que está sendo tocado esse projeto de privatização do Maracanã, que não tem apoio popular. No sábado, o antigo Museu do Índio, que também deve ser destruído, foi palco de outro protesto. Lá vive um grupo de indígenas que é contra a demolição e a desocupação. O clima esquentou quando policiais cercaram o local pela manhã e permaneceram lá por 12 horas. O batalhão de choque só deixou a aldeia Maracanã porque não tinha ordem judicial de despejo. Beijo.